Fala galera, hoje vou falar aqui de um ator que fez muito sucesso tanto no teatro quanto no cinema. Ele é considerado um dos maiores atores do mundo, isso não sou eu que estou falando, isso são várias revistas, vários prêmios e várias matérias que constituam esse ator como um dos melhores do mundo. Inclusive ele é o recordista em Oscar, ele é o cara que tem 3 Oscars, então esses 3 Oscars são todos como ator principal. E esse é um destaque para o ator Daniel Deleuze, o ator de dupla nacionalidade, ator que é inglês e tem nacionalidade irlandesa, fez diversos filmes e se destacou em quase todos eles, tendo aí esse recorde de 3 Oscars e mais um monte de prêmios. Então se você gosta do ator Daniel Deleuze, gosta do nosso canal, se inscreva se não for inscrito, deixe o seu like e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Na 5ª posição eu vou logo escolhendo um grande filme de Daniel Deleuze, estou falando do filme Meu Pé Esquerdo de 1989, do grande diretor Jim Sheridan. Esse diretor vamos falar dele novamente em companhia a Daniel Deleuze. Nesse filme Daniel Deleuze interpreta Chris Brown, que é um pintor e escritor que sofria de paralisia cerebral e só movia o pé esquerdo, então ele aprendeu a pintar e a escrever com o pé esquerdo e vivia numa cadeira de rodas o tempo inteiro. O Daniel Deleuze teve que fazer esse personagem mega difícil, mas para ele que é um grande ator, isso foi fácil. Só que não. O Daniel Deleuze se esforçou tanto para fazer esse personagem, que durante as filmagens ele não saía da cadeira de rodas. O esforço foi tão grande que ele quebrou duas costelas para fazer o personagem de Chris Brown. Mas todo esse esforço rendeu para ele, porque ele ganhou seu primeiro Oscar no ano de 1990. E a atriz Brenda Freaker não ficou para trás, também recebeu o Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Esse personagem que ele interpretou de Chris Brown fez com que ele fizesse um grande sucesso em Hollywood e começasse a receber muitos e muitos roteiros. E leram a todos os que mais recebiam roteiros nessa época. Então fica na quinta posição o primeiro Oscar de Daniel Deleuze pelo filme Meu Pé Esqueiro. Na quarta posição vamos escolher o filme O Último dos Moicanos. Esse é do diretor Michael Mann, que fez vários filmes muito bons. E esse filme ele é um destaque pela trilha sonora. E nesse personagem que é um índio no qual se apaixona pela filha do general britânico, Daniel Deleuze também sofreu para interpretar o personagem. Antes das gravações do filme, ele viveu em uma área selvagem, que pode ser a área que o personagem teria vivido naquela época. Ele viveu durante alguns meses aí, caçando, plantando e sobrevivendo, da mesma forma que o personagem sobreviveu. Todo esse laboratório para fazer esse grande personagem do Último dos Moicanos, esse ator Daniel Deleuze, ele sempre é contemplado e ele sempre é elogiado por ser um dos atores mais imersivos de Hollywood. O filme também faturou um Oscar, dessa vez, de melhor mixagem de som. Como eu falei, a trilha sonora é muito boa, ganhou outros prêmios, mas melhor mixagem de som faturou também o Oscar. E esse filme também tem um destaque que se for um filme épico de guerra entre a Inglaterra e França, na qual esse índio da tribo dos Moicanos, que tinha vários valores, se apaixona por essa filha do general britânico, que tem que lutar pelo amor dela e também lutar pela sobrevivência da sua tribo. Então, um filme realmente legal. Ele, para interpretar esse índio, tem que passar por maus bocados, mas conseguiu fazer novamente uma interpretação, na qual muitos diziam que um ator inglês não conseguiria fazer um índio, e ele conseguiu fazer com maestria, novamente provando que é um excelente ator. Na terceira posição, falaremos do filme Gangues de Nova York, do diretor Martin Scorsese. É um filme de 2003 e é um filme que já falamos no canal, quando falamos dos cinco melhores filmes de Leonardo DiCaprio. Então, eu vou deixar aqui nos cards, para vocês verificarem os cinco melhores filmes de Leonardo DiCaprio, e vamos falar também de Gangues de Nova York lá. Nesse filme, Daniel Deleuze faz William Cutting, o conhecido como The Butcher, que é o açougueiro, que é um personagem muito famoso dele, poderia justamente estar na primeira posição, por a composição de um personagem realmente fantástico, mas ele ainda tem mais coisas ainda para ser falado e mais personagens. Esse personagem é muito icônico, a fotografia desse filme é maravilhosa. O personagem do Daniel Deleuze é um cara de uma das gangues, um líder de uma das gangues, que matou o líder de outra gangue, interpretado pelo Liam Neeson, cujo filho dele é Amsterdan Valon, um rapaz interpretado por Leonardo DiCaprio, que quer a vingança contra o personagem do Daniel Deleuze, o açougueiro. Então, essa vingança não vai ser tanto da forma que ele pensa, porque ele vai se tornando amigo do personagem, o filme tem várias camadas legais, é uma direção impecável do diretor Martin Scorsese. E, novamente, o Daniel Deleuze recebeu uma indicação ao Oscar, por mais uma boa atuação dele, a atuação dele foi muito bem falada nesse filme, mas esse filme não era para ter esse elenco, esse filme é um filme que já era para ter sido feito muito antes, em 1978, o Martin Scorsese já tinha a ideia de fazer esse filme, e quem iria ser os atores desse filme e quem iria representar esse filme seria a banda britânica The Clash, uma banda que eu adoro de punk rock, mas não saiu, na época, esse filme dessa forma, e saiu dessa forma. Em questão de filme, eu acho que o resultado do filme é maravilhoso, não sei se seria melhor, mas seria interessante, pelo menos, ver o The Clash atuando no filme do grande gênio, o Martin Scorsese. Daniel Deleuze, apesar da indicação no Oscar, também ganhou o BAFTA de melhor ator, pelo papel de The Butcher, no Gangue de Nova York, e foi premiado novamente, um ator realmente muito premiado, por isso o Gangue de Nova York é falado novamente no nosso canal, como um grande filme de Martin Scorsese, e uma excelente interpretação do gênio Daniel Deleuze. Na segunda posição, novamente vamos falar do diretor da quinta posição, que é o diretor Dean Sheridan, ele volta novamente para falarmos do filme Em Nome do Pai. Esse filme, além do grande ator Daniel Deleuze, temos também Emma Thompson no elenco, e também o ator Pete Postlewit, que faz o papel do pai, do Daniel Deleuze, nessa trama. Essa trama conta a história de um ataque, do ira que foi feito, e morreram cinco pessoas, e uma rua cedo interpretada por Daniel Deleuze, foi um cara preso injustamente. E nessa prisão dele, ele ficou por alguns anos tendo que provar a inocência. O pai dele, ao tentar ajudá-lo, também é preso. O filme é baseado no livro Provar Inocente, de Gary Colum. Novamente, o ator Daniel Deleuze, faz uma imersão no personagem, e perde 13 quilos a fazer esse personagem. Fora isso, todas as cenas de torturas que você vê no filme, era acontecido todas as noites das filmagens, e o Daniel Deleuze sofreu aquelas torturas verbais, aquelas torturas com água, realmente. Dessa vez, o Daniel Deleuze também foi indicado ao Oscar, mas não foi sozinho. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator, a Emma Thompson foi indicada de melhor atriz coadjuvante, e o Pitley Postrewood, também foi indicado como melhor ator coadjuvante. Então, o elenco inteiro está bárbaro nesse filme. Esse filme é um dos motivos pelo qual ele está na segunda posição, é o elenco inteiro estar perfeito. E o filme contar uma história verídica, bem adaptada, pelo esse grande diretor, que é o Jim Sheridan, e realmente uma nova atuação de gala, do nosso grande Daniel Deleuze. E na primeira posição, acredito que todos acham que ele seria esse filme, não poderia não ser, vamos falar do filme que eu já queria falar há muito tempo nesse canal, é o filme Sangue Negro, do grande diretor Paul Thomas Anderson, ou para os mais íntimos, PTA. Esse filme é um filme de 2008, e o diretor manda super bem. Esse diretor, ele é tão bom, que o próprio Daniel Deleuze é fã dele. E depois do filme Embriagado de Amor, que é o filme anterior a esse, o Daniel Deleuze assistiu esse filme, e só por isso, aceitou trabalhar no filme Sangue Negro, porque era o Paul Thomas Anderson. E por outro lado, Paul Thomas Anderson, e todos que participaram do filme, também eram muito fãs do Daniel Deleuze, porque se não fosse ele, a interpretar o personagem do Daniel Playville, o filme não seria rodado. Ou seja, ou é ele, ou é nada. Então ele tinha muita moral, a fazer esse personagem, e continuando a falar, das referências, o diretor, o Thomas Anderson, assistia toda noite, ao Tesouro de Serra Madre, antes de rodar o filme. Então ele era muito fã desse filme, e assistia todas as noites, para rodar o filme Sangue Negro. Outro destaque desse filme, é Paul Dunne, que interpretou os gênios, Paul Sunday, e Eli Sunday. Só que o personagem mais famoso, é o Eli Sunday, que faz o padre, que é um dos padres, que ficaram na cidade, que tem uma briga violenta, com o personagem do Daniel Deleuze. Então o Daniel Deleuze, ele se mudou, para aquela terra, ali atrás de petróleo, era um cara ambicioso, que estava ferrado financeiramente, queria se levantar, e ele se mudando para lá, conheceu esse padre, que era a única coisa, que tinha ali, de entretenimento na cidade, e todos acreditavam naquele padre, e ele conseguiu ter, algumas desavenças, com aquele padre, ao não deixar, com que, um dos poços, que ele ia cavar, fosse dada a benção, por aquele padre, e outras coisas, e o filme, fala um pouco de religião, de ambição, de briga de egos, é um filme realmente, muito interessante, e o Paul Dunne, faz uma das melhores, atuações dele. O Paul Dunne, foi contratado, por fazer só um dos personagens, mas quando ele rodou, uma das cenas no teste, o diretor, o personagem, os dois personagens para ele, dos irmãos gêmeos, porque realmente, ele está muito bem, fazendo o Paul Dunne, e o Eli Sande, que é o pastor, muito bem interpretado por ele, as cenas de briga dele, com o Daniel Deleuys, são uma das melhores cenas, que você vai assistir, na história do cinema. Dino Fraser, na época, fazendo o papel, do filho do Daniel Deleuys, não era um ator, era apenas um garoto, que morava ali perto da cidade, e a sua mãe, não deixaria ele, interpretar o personagem, porque ao saber, que ele ia interpretar, com o Daniel Deleuys, ela alugou, o filme Gangues de Nova York, que já falamos aqui, e assistiu, e ficou horrorizada, de saber, que o filho dela, ia lidar, com aquele cara perverso, do filme Gangues de Nova York. Foi quando, o pessoal da produção, teve que explicar para ela, que ele era um ator, um grandissíssimo ator, por isso, que ele se transformava, nos personagens, e tiveram que alugar, o filme, em época de inocência, e mostrar para ela, que ele também, já interpretou, um personagem doce, e amável, que é o personagem, de época de inocência, e ela percebeu, que ele era um ator, realmente, e deixou o filho dela, fazer esse filme. E esse filme, está na nossa primeira posição, porque o Daniel Deleuys, e ganhou, tudo que se tinha, para ganhar. Nesse ano, ele ganhou, o Oscar de melhor ator, ele ganhou o BAFTA, e também ganhou o Globo de Ouro. Daniel Deleuys, já ganhou muitos prêmios, ele é um ator, um dos mais conceituados, da história do cinema, e também da história do teatro, ele é um ator, perfeito, ele é considerado, o Sun, na Inglaterra, então, realmente, ele é um ator, muito bem homenageado, aqui nesse vídeo, e eu gosto, realmente, de quase todos os filmes dele. Então, se você gostou, de ver aí, essas curiosidades, sobre os filmes de Daniel Deleuys, sobre vários filmes de Daniel Deleuys, os melhores, então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, para receber todos os vídeos, com as críticas, e também com os 5 melhores filmes, do seu ator preferido. Até o próximo vídeo, valeu galera.